Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura TBCs, estamos de volta com Tcins 4, com a série Not So Very e no episódio anterior nós tivemos uma festa de aniversário para as gêmeas, porque elas cresceram agora são bebês, super fofinhas, e eu perguntei também pra vocês se vocês queriam que eu mudasse a roupa delas junto com vocês e vocês disseram que sim, então eu vou mudar a roupa delas, só que eu estou pensando em deixar as duas exatamente idênticas na roupa mudando alguma cor ou outra, mas a peça de roupa vai ser igual, então se eu ver que o vídeo está ficando muito grande eu acelero de uma das duas, provavelmente o que eu vou mudar junto com vocês falando e tudo mais vai ser da Julie que vai ser a nossa personagem principal, e aí dependendo do tamanho da Melanie, como vai ser uma roupa igual se eu vou mudar algumas cores, eu posso dar uma selanadinha, né, pro vídeo não ficar muito grande, né, e tudo mais então meus amores, antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, eu garanto que você vai gostar bastante compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo então meus amores, nós estamos aqui na frente da casa da Liberty, tá? e também aqui a casa da mãe e do papi da Sorvete, né? e tem também os irmãozinhos dela, estão todos aqui, então dá pra gente revê-los, né, pegar no colo e tudo mais e o que eu queria falar, o que a gente vem fazer aqui, meus amores? nós viemos praticar uma travessura, porque eu preciso entupir três ralos em três casas diferentes então eu vou entupir aqui da casa da Liberty, já que eu não tenho amizade com ela, né? temos inimizade, pra falar a verdade então nós vamos entupir o ralo dessa casa e também vamos entupir o ralo da casa do Paulo, tá? daí eu já acabo com o romance com ele e aí eu entupo o ralo da casa dele e já concluo ali, né, aquela opção e depois nós vamos comprar o voodoo, né, o bonequinho de voodoo, já vou deixar comprado pra gente poder fazer, praticar o voodoo algumas vezes em alguns episódios, tá bom? então nós vamos bater na porta, gente, faz muito tempo que eu não venho pra cá com a Megan, né? vocês se lembram? a última vez que a gente veio foi pra pegar sorvete e ela era um filhotinho, coisa fofa agora já tá grandona eu queria... ah, não tem ninguém em casa! não creio! então aqui estão os irmãos da sorvete, coisas mais fofas e... gente, não tem ninguém, né? então vamos ter que ir na casa de outra pessoa pra entupir os vasos, né? aqui é a mamãe da sorvete e tal, então nós vamos na casa do Paulo agora, tá? a gente entope a privada nele e depois eu escolho outra casa aí aleatória pra gente ir já que eu acho que o pessoal aqui da casa da Liberty não vai tá tão cedo, né? então nós vamos pra lá já chegamos aqui na casa do Paulo, gente adivinha quem tá doida pra entupir as privadas? claro que sou eu, né? eu tô maluca pra entupir, eu quero entupir tudo pena que são em casas diferentes, né? porque se na casa dele tivesse dois banheiros aí eu já entupia tudo, a gente ia embora, tudo certo, né? mas, né? não dá então eu vou entrar aqui, deixa eu ver se tem... quem tá aqui tá a Jade só a Jade, tem mais alguém? o Paulo não tá? o Paulo tá e tem essa... Marina Rocha, que eu não sei quem é, gente é a mãe dele, sei lá Marina é idosa não sei, gente, porque eu mudei algumas coisas no MC Commander então não sei... não sei se é parente ou coisa do tipo, tá? então nós vamos entupir entupir aqui o ralo, tá? eu não consigo entupir duas vezes na mesma casa então vamos entupir aqui no banheiro mesmo pra ninguém ver que foi ela, né, gente? olha a arte da Megan, cara gente, olha que da hora preciso até de uma foto dessa arte ah, não ah, deu certo deu certo, que bom eu achei que ela tava, tipo, xingando o que você tá fazendo, Megan? você tá entupindo o ralo? ah, não, ela falou isso não é apropriado por favor, pare mas já tá entupido, tá? ou não? aqui deu... deu que tá entupido, gente sei lá ou o plano deu um meio certo digamos assim porque ela surgiu bem na hora que a Megan tava aprontando, né, gente? agora vamos na casa de outro sim eu vou escolher aqui pra gente ir lá e entupir mais um ralo e aí a gente volta pra casa e vamos mudar as crianças tá bom? gente, a gente não foi ainda pra casa de outra pessoa porque eu lembrei que eu tenho que acabar o meu relacionamento né, entre aspas que eu tive com o Paulo eu tenho que ver se ele tá aqui ainda ele tá então nós vamos acabar logo, né pra ele não ficar dando em cima dela na frente do do Dylan, né, gente? não seria legal então vamos não, entra a vesturem, maldoso cadê? discutir, insultar, gritar lá, lá, lá então eu acho que eu acho que foi acabando, né? eu não lembro se eu tinha um relacionamento com ele aqui tá marcando que sim mas em maldoso não tá aparecendo nada, gente e eu acho que nós vamos na casa do Sérgio pra entupir, tá? vamos lá a gente entope tudo certo e realmente não tem aqui pra gente acabar com o romance que um dia eles tiveram, tá? então ficou na memória mesmo menos mal, né? então ele não vai dar em cima da gente e tal então nós vamos pra casa do Sérgio chegamos aqui na frente da casa do Sérgio já vamos bater na porta porque eu quero entupir o ralo dele eu vou chegar falando Sérgio eu vim aqui só pra entupir o seu ralo então já tô indo embora tá? é uma coisa bem rápida que eu vou fazer e... não tem ninguém? bom, não... ah, tem sim que bom que bom porque tava aparecendo que tinha gente na casa, né? então se não tivesse seria igual a primeira casa que foi da Liberty eu também tinha visto ela tava lá só que não tava, né gente? foi um engano foi uma falha no engano vamos entupir aqui rapidinho, tá Megan? nós ainda temos que comprar o Voodoo gente, nem parece que ela teve gêmeos, né? gêmeos não, gêmeas nem parece olha o corpíteo cara, ela tá linda tá lindona ixi, ele vai vir aqui me encher o saco não pode fazer isso ainda é apropriado e blá, blá, blá sim, ela veio aqui só pra entupir seu ralo e deu certo, tá? ganhamos mais 750 pontinhos e eu vou usar o raio congelante nele tá? só pra ele não contar pra ninguém que eu vim aqui pra entupir o ralo, gente né? nós temos que primeiro eu poderia ter limpado a mente dele mas o raio congelante gente, vai se encarregar de fazer ele se esquecer do que ele viu tá? porque ele entendeu o recado da Megan maligna e travessa, gente muito louco então agora nós vamos pra casa vamos comprar o bonequinho de voodoo pra gente usar algumas vezes né? no decorrer da série nós temos 6055 pontos que a gente pode usar pra alguma coisa depois então nós vamos pra casa agora vamos embora Megan nossas babies estão esperando também pra fazer a mudança né? eu vou fazer a mudança delas e comprar o boneco de voodoo chegamos em casa meus amores eu já comprei o boneco de voodoo né? boneco de voodoo da madame Zoe não sei quem é essa madame Zoe mas eu gostaria muito de conhecê-la né? pra saber como que ela faz esses bonecos e tal então já tá comprado 950 simoleons tá? tô pensando em até fazer uma festa e usar o voodoo no pessoal que vinha aqui o que vocês acham nessa ideia? deixe aqui nos comentários vai ser muito engraçado né? aqui tá mostrando que o Dylan não tá no trabalho mas ele já está em casa tá quase subindo de nível no emprego também aí eu falei que eu consegui chegar no nível 10 em travessura olha aqui tô no nível 10 em travessura com a Megan então tá tudo certo agora nós temos que subir no emprego e também nas aspirações tá? então eu vou mudar aqui a roupa das nenéns e eu tô pensando em fazer a primeira roupa de cada uma falando né? ou só da Julie dependendo do tamanho do vídeo e o restante trocando o restante da roupinha eu posso acelerar tá? pra não ficar muito grande e eu falo demais gente então é bom né? é melhor fazer assim então eu vou colocar aqui olha quem tá fazendo bagunça Melanie que coisa feia então aqui eu vou colocar pra gente mudar a roupa das bebês não faça de mágica estamos aqui para mudar a roupa das bebês tá? então primeiramente nós vamos tirar o cabelinho né? eu vou colocar aqui já uma skin bem fofa nela se tiver uma skin que fique bonita né? sempre tem né gente? é só ir trocando aqui ver qual qual fica mais fofinho não são todas também que são legais e eu gosto muito dessa skin aqui deixa o bebê um pouco diferente sabe? mas eu não sei se eu vou deixar deixa eu ver com esse daqui não muda muita coisa não essa essa digamos máscara era pra mudar mais o rosto do skin mas não muda muita coisa não mas eu vou deixar esse mesmo vou ver se esses cílios eu consigo colocar não porque substitui então eu vou colocar esses cílios aqui quero um que apareça bem né? vai ser esse e também eu quero colocar sardinhas gente eu acho que eu vou colocar essa aqui bem de leve vou colocar essa sardinha nela na sobrancelha né? elas vão ter cabelo vermelho então a sobrancelha tem que ser vermelha tá? não sei se eu mudo o formato acho que o formato eu vou deixar esse mesmo porque tá bem fofinho agora vamos pra parte do cabelo que é a parte que eu costumo demorar muito pra trocar eu não sei que cabelinho que eu vou colocar nelas não sei ainda mas provavelmente vai ser um cabelinho de CP porque eu gosto muito né? e eu baixei pra usar né gente? é claro com certeza tem esse cabelinho que é super fofo e nem todos tem o tom que eu quero né? eu quero deixar o cabelo vermelhinho e eu tenho que ver um cabelo que tem o tom ó esse aqui não tem na verdade tem sim esse aqui é o tom de vermelho porque esse é o tom de ruivo e esse de vermelho é bem fofinho só que não vou deixar não vou deixar esse pode ser esse aqui também vamos ver os tons pode ser um vermelho mais escuro assim pra não ficar tão nossa muito vivo né? pode ser esse tom e ficou bonitinho pra ela né? vamos ver outras opções aqui que me chamem a atenção deixa eu ver esse esse também é fofo só que eu prefiro o primeiro que eu mostrei esse aqui esse aqui é muito fofinho né gente? ela fica parecendo uma uma sereia ficou muito fofa lembrei da Ariel deixa eu ver esse curtinho não tampa muito o rosto esse aqui também e esse esse é muito fofinho né? pra gente deixar preso e tal mas eu posso trocar conforme a roupa mas eu vou deixar esse cabelinho aqui que foi o que eu mais gostei no momento né? deixa eu ver esse tom aqui é castanho vai ser esse na verdade tá mais puxado pro ruivo né? não tá muito puxado pro vermelho era pra ser mais pro vermelho então vai ser esse aqui gente porque esse tá bem puxado pro vermelho e o outro não tava tanto né? eu acho que eu vou colocar uma toquinha não sei se não atrapalhar o cabelo né? pra chupetinha eu queria deixar essa mais ela bugucilhos então eu vou colocar dessa pretinha aqui na maquiagem eu vou colocar esse blush pra deixar com o rostinho bem fofo o rostinho dela ficou assim gente coloquei a lente aqui digamos né? coloquei o olho e agora vamos pra parte da roupa eu quero uma roupa bem fofinha pra ela meus amores eu troquei o chapéuzinho que na verdade era uma touca eu coloquei esse chapéu super fofo e troquei a cor da chupeta pra combinar com a roupinha gente olha essa roupa que coisa linda que princesa e agora nós vamos colocar o sapatinho provavelmente eu quero colocar uma botinha uma galochinha assim porque vai ficar super fofo olha isso olha essa galochinha brilhante gente deixa eu ver eu vou colocar outra cor pra ficar um pouquinho mais claro e tem a fosca acho que vou deixar a fosca porque daí dependendo da cor fica mais fofo vai ser essa cor aqui ó então vai ser essa cor mesmo gente a a Julie já tá pronta olha que linda então a irmãzinha dela vai ficar igual tá eu vou mudar agora com vocês ela vai ficar igualzinha deixa eu colocar a mesma skin até nela ela é um pouco diferente né elas não são gêmeas idênticas então deixa eu colocar aqui essa skin pra ficar igual aqui os cílios vou colocar também um chapéuzinho vamos colocar o cabelo que vai ser igual como eu falei elas vão ser iguais a parte do rostinho já tá pronta agora vamos pra roupa eu vou deixar a mesma camisetinha só que eu não sei ainda qual qual cor eu acho que pode ser essa amarelinha e vamos pra parte da saia que é essa daqui e eu vou deixar nesse tom de azul ficou tão fofo gente ficou muito fofinho e eu vou colocar a mesma botinha tá olha que lindas gente elas ficaram lindas e a chapetinha eu vou mudar pra cor amarelinha aqui vai ser essa meio laranja então elas ficaram assim agora eu vou mudar o restante das roupas junto com vocês só que acelerado tá tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então meus amores, as meninas já estão trocadas, deixa eu ver se eu consigo mostrar a Julie de pertinho, né? Deixa eu apertar o tab. Olha como ela tá uma princesa, gente! E a sorvete quer ter filhotes, tá? Olha o tamanho disso, gente! Preciso tirar uma foto dessa gordura. É muito linda! E ela tá assim, toda fofa. E aqui tá a bagunceira da Melanie. Né, filha? Que tá linda também! É a coisa mais linda desse mundo. Eu quis colocar cores diferentes pra gente conseguir saber quem é quem, tá? Mais fácil. Mas a roupinha é a mesma, tá, gente? O que vocês acharam delas, deixa aqui nos comentários, tá? E... E eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã! Tchau!